Uma economia boa aí, né? Deu, deu. Ratorze para dezessete, três pessoas? Cento e cinquenta dólares por pessoa. É isso aí, a diferença acho que é, né? Cento e poucos dólares. Uns dois mil reais. Só no dia a peça. É justo, não é justo. Não, mas o mais legal é saber que o roteiro está bem feito, está tudo organizado, está... Isso que é a parte melhor. Dá uma tranquilidade, né? Nossa, com certeza. Ajuda muito.